Fala meu povo, tudo bom? Bem-vindos a um vídeo cheio de gratidão, queria começar agradecendo ao queridíssimo do Luiz Gabriel que passou pra mim, confiou em mim cuidar desses itens, então são itens que estão entrando pra coleção na verdade foi mais até do que esses itens, aqui a gente tá olhando pra 60 itens ao todo pra coleção de música também vieram dois DVDs do Harry com mais dois filmes, Grease e os Embalas de Sábado à Noite, edições especiais a série completa de Dawson's Creek e Friends, uma edição que eu não tinha, então eu fiquei mega feliz de ter até porque eu não tenho mais os boxes que eu tinha, então agora eu tenho de novo, eu tô muito contente por isso e o principal que nesse vídeo eu nem vou ter como mostrar porque eu não penduri ainda cinco quadros que eu posto do Harry que eu tô apaixonado e apaixonado por esses quadros é pouco são lindos, eu não vejo a hora de... eu vou, tem a parede perfeita pra eles, eu vou botar todos eles que eu quero botar lado a lado, ai eu vou com certeza mostrar pra vocês assim que tiver mas como eu mostrei pro pessoal, postei inclusive nos stories, vocês me pediram um vídeo um vídeo só pra mostrar esses itens todos, dá aqui, tem muito item que dá pra gerar vídeos a gente tem trilha sonora, a gente tem edições fantásticas da trama das coisas fedeliz a gente tem o motivo pelo qual tudo isso aconteceu que é o... seria do Zayn Zayn, 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 Zayn... eu não aprendi a pronunciar, eu não parei pra olhar bastante coisa pra gente olhar algumas edições que eu tô felicíssimo de ter finalmente que eu, nossa, só desejei algumas que eu nem sabia que existiam então muita coisa muito bacana pra gente ver eu vou mostrar na mesma ordem, quase, eu acho que eu botei no Instagram na verdade, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, eu descobri, né, que eu achei que era 49, mas o limite é 48 postagens que dá pra fazer numa noite mais do que isso ele passa a pagar os meus postos por 24 horas pois é, né mas eu sei que, ah, se postar duas coisas engajamento cai, meu Instagram não é pra isso meu Instagram é realmente só pra catalogar minha coleção então eu tô bastante satisfeito com o que tá mas se quiser seguir, segue lá eu tô no Tafuri Music se você quiser acessar aqui no cantinho da tela tem todos os links, né, de rede e tudo mais e vamos ver a gente vai começar pelo DVD do Ana Carolina estampado um instante que não para essa lombada ao contrário Ana Carolina estampado um DVD de, eu não lembro o ano ah, 2004 aqui na época que a BMG ainda era só BMG ele vem com uma louca tempestade elevador, livro de esquecimento hoje eu tô sozinha encostar na tua a canção tocou na hora errada nada pra mim quem de nós dois dois bicudos vestido estampado me deixa em paz é mágoa poema de Benjamin Constant que se dane uns nós pra rua me levar só fala em mim poema de E.E. Cummings agora eu te descobri que é em inglês nua e com outra vez eu gosto de mulher parabéns pra você, eu não mulher eu sei sinais de fogo vox pro pule ela é bamba e garganta este é onde está Ana making of you beat da Beata é um AZ 23.500 quase virando B estampa do disco um encarte uma folha dobrada a moldura funciona com ele aberto a gente move pra um álbum de cover uma banda de tributo de cover o único álbum de cover que eu já tive uma vez me deram um cover de tributo da Celine é, pois é Bee Gees ele vem com na verdade ele vem com um monte de coisa mas vamos ver atrás achei que ele não tem acho que a coisa faz ele vem com regravações de Night Fever More Than A Woman Staying Alive How Deep Is Your Love Love So Right To Love Somebody Too Much Heaven You Should Be Dancing You Should Be Dancing I Started A Joke Tragedy I.O.I.O. Run To Me How Can You Made A Broken Heart Jive Talking um AG500 aqui é uma folha só são outros lançamentos dessa coleção e questão do disco BG's BG's Tribute Man agora eu já posso me considerar um brasileiro normal porque eu tenho um Summer Electro Hits na coleção na verdade eu tenho dois esse é o volume 3 eu achei interessante ele já vim com crédito de composição e católogo na contra capa que a gente vai ver já já Word Hold On Your Body Moving On Shake It One Last Cry Sima Marina é Lária no meio do nada mas gente é 2006 né One Last Cry tá vindo em todo lugar Shining Star You Gonna Want Me Walking Away Same Man It's Too Late Electriz Every Time We Touch Clap Your Hands Very Funk Love Your First Sight Ibiza Vibes Love Generation o livro do Love Generation também é outra que tava em qualquer lugar Summer Electro Hits 3 com o tempo eles foram ficando mega criativos no estojo, capa e basicamente vem com três opções de capa que aqui é uma propaganda da coleção com a capa do 1 e do 2 e do DVD assim é verde a gente deixa de fora mas pode botar com a laranja ou pode dobrar pra cá e botar com a rosa né fazer um negócio bem extension da Kylie verde rosa assim tem uma tá vendo como se fosse um é bem um verniz mas a tinta é legalzinha tá vendo a parte de impressão olha é quase umas quatro estações ao vivo o Summer Electro Hits Summer Electro Hits original primeirão um BH1000 BH1000 deve ser o CD com a tiragem mais avançada que eu tenho esse aqui vendeu que nem água o logo da som livre aqui ainda e o logo preto meu Deus que aqui já era esse daqui já que ficou até o fim mas aqui ainda era esse falando disso 2005 então logo perto da troca logo antigo do Multishow também can you feel it if you California Dreaming Dragostea Dentei sei lá que engraçam Saturday Night Pushed the Feeling On 2003 call on me 2003 2005 mas tudo bem pump it up nossa pump it up meu Deus fuck it I don't want you back spells like teen spirit mas ele não é do Nirvana ok ai por que Seven Nation Army Here's a Dream Disco Buzz e Breathe porque era do TVZ Summer Electro Hits tiragem BH aqui só crédito na verdade aqui explicando o projeto Skank 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 olha essa bandeja vermelha que linda ela é opaca a 70 mil uau música nacional no meio dos anos 2000 eu e a felicidade uma canção é para isso é para isso quer dizer até o amor virar poeira o som da sua voz cara nua e o acaso de lugar notícia garrafas panorâmica balada para João e Joana trancoso antitelejornal seus passos e um homem solitário e essa lombada invertida por algum motivo tá vendo eles fizeram em 2006 o que a Britney e a Pink foram fazer só em 2008 que ia trazer o circo visionários tá vendo agora o encarte tem letra é ótimo ok mas acabou página a página só letra e são 16 páginas é mais barato precisava de jeito nenhum mas é mais barato skank skank né lógico que eu sei disso videografia 1994 2001 uma tiragem AF ele vem com é proibido fumar te ver acerca garota nacional é uma partida de futebol por isso que eu não gosto de skank nada contra eu odeio futebol aí sim hétero cantando sobre futebol acho que isso me fez perder muita parceira boconé resposta saideira eu sei que tem muito mais mas mesmo assim hétero cantando sobre futebol mandrake os cubanos duvidos seja mandrake três lados balada do amor e da balada eu adoro essa música ela desapareceu estampa aqui são as mesmas fotos de novo por algum motivo e aqui crédito agradeço a madonna skank kalung eu sou o tipo de pessoa que eu morro de medo dessas capas assim sabe essa feiura em excesso amolação jack tequila esmola o beija reza acerca é proibido fumar te ver chega disso sam sam estivador pacato cidadão só lembro da troca do twitter que falaram que ia marcar aquele pacato bar e shaming é tão feio em 2024 mas é uma sobrancelha que acabava com o desflorestamento da voz mazônica e assim eu gosto de não olhar mais pra isso gloria gainer nossa não acabou não acabou não gloria gainer never can say goodbye é que é uma coletânea de fato não tem tiragem vem com reach out i'll be there every breath i take the power of love the heat is on i will survive suddenly can take my eyes from you the eye of the tiger i am what i am the reason for the season you never can say goodbye aqui é a mesma foto e a gente reclama do chemtrails e a estampa do disco e aí vem esses dois dvd's que agora eu adorei a ideia e ele me deu os volumes 4 e 5 então obviamente eu quero 1 2 e 3 e se tiver além do 5 também que é Saturday Night Live 25 anos de música basicamente são apresentações ao vivo do SNL a estampa é a mesma do disco imagino que deva ser gêneros diferentes ambos numa tiragem AB 4500 o volume 4 vem com Ari Amos e My Religion Shilita Connor War Madonna Fever Rita Franklin Chain of Fools aí eu achei que era por ano 91, 92, 93, 94 Azim Garry Clapton 90 Nirvana Rape Me 93 Paul McCartney Reju 93 Unvogue Free of Mind 92 Counting Crowd Round Here 94 Live I Alone 95 e Blind Melon No Rain 94 o volume 5 é bem maior Mariah Carey Butterfly No Doubt Don't Speak Alanis Morissette Hale In My Pocket Spice Girls Wanna Be Rubage Special Jewel Who You Save Your Soul Handsome Mbop mas é aqui compensação aqui tá tudo de 90 a 95 aqui tá só de 96 pra frente ok mesmo fora de ordem então é realmente por época beleza mais um motivo pra querer 1, 2, 3 Hanson Bop Back Where It's At Snoop Doggy Dog Snoop Doggy Dog Snoop Dog Snoop Doggy Dog Snoops Upside Your Head Metallica Fuel Garth Brooks Chupina Coladas Dave Matthews Band What Would You Say Backstreet Boys All I Have To Give Ricky Martin Living La Vida Louca Paula Co I Don't Want To Wait E U2 Por algum motivo U2 não ganhou fonte com outra cor Elevation É a hora que você faz a conta aí né e você pensa quando foi com o SNL fez 25 anos né pra saber até que volume que vai quando começou o SNL Ah vai até o 5 porque olha só no 4 a gente tem extras trecho do próximo volume 5 sem legenda e isso não existe no volume 5 eu acho que para no 5 ótico agora você precisa achar um 2 e 3 eu adorei a ideia por incrível que pareça minha primeira trilha de Titanic eu não tinha até hoje eu já presenteei meu amigo Michael com ela mas eu nunca comprei pra mim ou eu tô falando loucura e eu mostrei a trilha de Titanic no vídeo direcionário eu não lembro disso minha memória dá ruim mas não pra tanto ainda não music from the motion picture Titanic eu gosto desse logo assim feito com casco do David Titanic music from the motion picture never never solution list of memories southampton rose leaving port take care to see Mr. Murdoch heart starboard unable to stay unwilling to live leave perdão the sinking death of Titanic a promise kept a life so changed a notion of memories a heart to go on love theme from Titanic performed by Celine Dion him to the sea eu não sei mas eu queria ver a versão que tocava no crédito do filme mídia assim só no outline eu acho mais feio porque eu gosto do casco mas eu acho que essa fonte assim dependendo do uso eu entendo que por exemplo na capa da fita por ela ser muito comprida porque não é melhor no devido um blu-ray principalmente por ser muito largo realmente a fininha da tradition fica melhor imagina ocupar dessa altura a lateral toda da capa ia ficar difícil a letra de my heart to go on é um bom encaixe para trilha de filme mas é bem espadrão encaixe deitado os painéis mas é um bom encaixe cara eu lembro quando lançou a fita veio passou na minha escola ficou em loop por um dia a primeira fita e no segundo dia ficou em loop a segunda fita eu nunca mais vi uma febre nem 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 vingadores fez a febre que você nem que foi e tem essa trilha que eu nunca ouvi falar mas eu achei interessante a ideia quando eu li atrás searching for sugar man all songs by rodriguez quem é rodriguez não sei mas aqui explica que foi um cara que lançou dois álbuns dos anos 70 nos Estados Unidos e o negócio foi bombar na África do Sul porque foi basicamente tema da revolução contra a parteide sugar man crucify your mind cause I wonder like Janice this is not a song it's an outburst or the establishment blues nice this is not a song it's an outburst or the establishment blues hope is a dangerous thing for a woman like me to have but I have it nesse nível aí this is not a song it's an outburst or the establishment blues muito bom can't get away I think of you inner city blues inner city blues sand driven lullaby lifestyle é porque tem coisa na câmera e tá me confundindo já gotou sand driven lullaby lifestyles ok acabou street boy a most disgusting song I was a leap away e Jane S.P.D. um AA mil ele fala só no Brasil ainda com selo de invendável searching for sugar man ainda diz que mas aí eu não posso ajudar muito porque eu ganhei mas ainda diz que o tal do Rodriguez recebe royalties pelas vendas desse lançamento trilha de As Panteras isso agora que eu me toquei ou já falei isso num outro vídeo eu não lembro que o centro do ar é branco enquanto o fundo é rosa o tesouro original do filme As Panteras Independent Women Part 1 Heaven Must Be Missing An Angel You Make Me Feel Like Dancing True Dot Baby Got Back Angel's Eye Heart Invento on Barracuda Turning Japanese Brandy You're a Fine Girl Got To Give It Up Yamama Privacy In The Heart Recharge Angels 2000 Realmente a cara dos anos 2000 nesse tipo de moda As Panteras Único com as Panteras um que presta ainda bem que o outro nem teve dois Eu gosto da ideia que eles se encontram parece que desce e sobe Mas é legal que tem crédito Só podia ser ao contrário né Podia ser crédito título e crédito Porque aqui tem todos os créditos Mas também não cabia aqui Ok Tá perdoado Moulin Rouge Amor em Vermelho Filha nacional com a capa diferente da que eu tenho Aqui reproduzindo o posto do filme E a minha capa é só essa aqui né Truth, Beauty, Freedom, Love Moulin Rouge Amor em Vermelho Esse é o original do filme Moulin Rouge O resto é igual Também sem tiragem Nossa, o logotipo gigante aqui da Interscope Ele vem com Nature Boy Lady Marmalade Because We Can Sparkling Diamonds Written of the Night Your Song Children of the Revolution One Day I'll Fly Away Diamond Dogs Elephant Love Medley Come More May Ela tá com a Roxane Complant de la But De la But Sei lá Espanhol, Inglês e Português Agora passou pra outra Handy said Diamonds Nature Boy Caiu Agradecimentos Estampa do disco Crédito Crédito do filme Papel bem grosso E aqui é só crédito Acabando a trilha sonora Indo pros últimos Não, os primeiros sonores Não esquece Vai ter noção até o fim Finalmente O debut da Maria Rita Na Luva Lindo Ele vem com A Festa Agora Só Falta Você Menininha do Porto Não Vale a Pena Dos Gardênias Cara Valente Santa Chuva Menina da Lua Encontros e Despedidas Pagu Pavadeira do Rio Veja Bem Meu Bem Cupido Mais Faixa Interativa Enquanto a capa Fica na mesma arte da luva Enquanto a luva Pelo menos fica presa no CD A contra capa É a mesma foto Só é outro lado E com mais um Um AA 100 mil Aqui tem esse show de duplo Não faço a ideia do motivo Maria Rita Encarte Bem espesso Bom, estou falando do Brasil Lindo, 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 lindo Apaixonadíssimo Que eu estou por tudo Cara, o da Maria Rita é um Que eu super queria ter com a luva Mas eu sabia que eu não ia comprar E cara, se você tem um colecionador na sua vida Presentei com essas coisas Presentei com essas coisas Que o seu colecionador quer Mas ele quer Mas ele não quer gastar dinheiro com aquilo Cara, o melhor presente Porque ele vai ficar tão Se você tem um colecionador na sua vida Qualquer coisa que ele colecione Com certeza Essa pessoa vai ter uma lista Coisas que ele quer Mas Por algum motivo Não vale a pena ele gastar o dinheiro dele com aquilo Mas ele quer Então Dá isso de presente Porque ele vai ficar tão feliz De ter uma coisa que ele quer E poder focar De fato Em outras Cara São itens que nem Quando eu ganhei O Standard Celebration Pô Isso faz Fez 11 anos Fazer 12 anos De fim desse ano Eu fiquei tão Absurdamente grato E feliz Que eu ganhei aquele CD Porque eu sabia que eu mesmo Não ia ter coragem de comprar E ter a chance De ter uma coisa que a gente quer E por algum motivo A gente sabe que a gente não compra A gente poder ter Vale muito a pena Vamos continuar? Olha que coisa mais Absurdamente linda Essa edição especial de 2006 Do Album Elite Apresentada num Digipec de DVD Muito inspirado Inclusive no Muito mais grosso Que os Digipecs que a Warner fazia Alto relevo Olha que coisa perfeita E gente Olha a banca né Todas as vozes de Elis Foram gravadas De uma única tomada Sem emendas Nenhum programa Para afinar Ou editar Cantores Foi utilizado na sua voz A performance A performance é real Um AA 15 mil A única coisa que eu não entendi É porque que Atrás Tá tudo bem O nome dela Envesado Ok Mas porque esse texto aqui Ficou tão amador Tão Desproporcional O texto é muito pequeno Muito jogado Sabe Algo sóbrio Em pé Reto Ter sido muito mais atraente Deixar o Elis Tortinha Ficar charmoso Mas aqui o CD e o DVD Retinho Fazer o que né O CD vem com Sai dessa Rebento Nova estação O medo de amar O medo de ser livre Aprendendo a jogar Só Deus é quem sabe O trem azul Vento de maio Calcanhar de Aquiles Se eu quiser falar com Deus Instrumentais De Vento de maio Calcanhar de Aquiles Só Deus é quem sabe E a capela de O trem azul Se eu quiser falar com Deus O DVD vem com Entrevista do programa Jogo da Verdade Produzido pela TV Cultura Fundação Padre Anchieta Galeria de Fotos Ele podia vir com Álbum né Só isso Ele podia vir Com Álbum O meu Falso Brilhante Que é Né Embalagem comum De CD duplo Mas ele vem com DVD Ele vem com Álbum E é da Trama Relevo Relevo também aqui Olha que revestimento Fantástico Tá escrito lá no fundo Não queda foco né Por nada Não deixa que é só Rigeza Meu coração Os meus companheiros de som Dedico esse disco A meu ídolo Minha amiga E colega de internato Rita Lee Amo a música Acredito na melhora do planeta Confio Em que nem tudo está perdido Creio na bondade do ser humano E em tu Que loucura É fundamental Agora só me faltam Carneiros e cabras Para os donos solentes Do meu jardim Viver é ótimo Elis Aqui está para o CD rosa Estou devido em amarelo Agora o braço Não é mais o braço Erguido Num grito de gol Agora o braço É uma linha Um traço Um rastro espelhado E brilhante E todas as figuras São assim Desenhos de luz Agrupamento de pontos De partículas Um quadro de impulsos Um processamento de sinais E assim Dizem Recontam a vida Agora retiram de mim A cobertura de carne Escorrem todo o sangue Afinam os ossos Em fios luminosos E aí estou Pelo salão Pelas casas Pelas cidades Parecida comigo Um rascunho Uma forma nebulosa Feita de luz e sombra Como uma estrela Agora eu sou uma estrela Lindo Poesia de verdade E não torturada O encaixe Em compensação Foi uma coisa Que eu não entendi Adorei Papel fotográfico Lindo Muito bonito Mas o que tinha a ver Com o resto? As fotos são bem legais E letra Tá vendo o que eu quis dizer Do texto em pé Coisa muito mais sóbria É difícil de entender também Pra que as bolas coloridas Pra que esse Marrom que vai transformando Aqui na amarela Pra chegar no rosa Pra chegar no verde Também não faz muito sentido Com o resto Aqui até tem um pouco Mas é bem mais sutil A realidade é um espetáculo Lindíssimo Ainda neles Série Grandes Nomes TV Globo Elis Regina Carvalho Costa Eu adoro que vem com uma luva Que é um ângulo diferente Da foto que a gente vai ver dentro Também da trama AF 10.000 Show Abertura Arrastão instrumental Querelas do Brasil Agora tá Alô Alô Marciano Essa mulher Atrás da porta Cadeira vazia Conversando no bar O bêbado e a equilibrista Aos nossos filhos Modinha Rebento Corelal do Brasil O que foi feito De Vera E Redescobrir Entrevista Daniel Filho Show de 67 minutos Entrevista de 15 minutos Ah, tem O nome LGG na Carvalho Costa Em cima Embaixo E aqui A mesma foto Só que Sem zoom Aqui ficou muito mais bonito Quando a gente abre A gente vê a foto toda Dividência de tampa preta Vem com impressão no verso Que é bem legal Mesmo sendo tudo preto Mas eu admito Que um estojo preto Aqui Teria funcionado melhor No propósito Que teria ficado mais bonito Papel grossíssimo Maravilhoso Impressão maravilhosa Também Saiba mais Sobre a DVD Dextrama E de tanta música Um terço insana Não fazia ideia De que existia DVD Do show Da Caixa Elia Com você Meu mundo Ficaria completo Ao vivo AH 60 mil Gente Olha que legal É Ok De nada de madeira Eu achei mais barato Porque é cheio De Traço branco E Imagem sobreposta Da capa do álbum Com foto do show Mas Fizeram acompanhar O traço branco Aqui certinho Com foto do CD Também se não botasse a moldura Ia aparecer Só que botaram a foto Pra cá Aliatória Sem nada Aqui dá pra reproduzir O CD todo Baseado no repertório Do CD Com você Meu mundo Ficaria completo Também disponível Home Video Show Mais 3 Videoclimes Mais Discografia O show Vem com Segundo Sol Mapa do meu nada Aprendiz de Feiticeiro Coronel Antônio Bento Gosto do Amor Woman is the Negro of the World A moto passa Plena tarde de sábado Partido alto Blues da Piedade Maluca Nós Na decadência do samba Eu sei Por enquanto As coisas tão mais lindas O meu mundo Ficaria completo Com você Primeiro de Julho Come Together Corpo de Lama Um Branco Um X Um Zero Infernal Malandragem Is the Mass Lighting Spirit E os clipes De O Segundo Sol Noise Ao Vivo Malandragem Aqui Crash Bom Os Crash Estão todos aqui Então obviamente Não vai ter cart E KCL Ao Vivo Com você Meu mundo Ficaria completo Ainda na Cássia Acústica MTV Esse é só gêmeo mesmo Não Malandragem É CT Vai morar com o Diabo Partido Alto Primeiro de Julho Luz dos Olhos Toda a boa que vai nessa vida Queremos saber Por enquanto Relicário O Segundo Sol Nós Sgt. Pepper Zone Horse Club Band De esquina Quando a maré encher Top Top Acústico Caixa Elia Foto do show E falta E falta Letra E falta a produção Falta o show No meio Letra E de novo Produção Adoro Cássia Essa Eterna moda Sapatão Maravilhosa Que funciona até hoje Coletânea Cássia É minha história Edição limitada 14 sucessos Vem com SET Malandragem Por enquanto Primeiro de Julho Hear my train A coming Música Urbana 2 Rubens Eu Sou Neguinha Eleana Rigby Na cadência do samba Nós Lanterna dos Afogados Metrô Linha 743 Pro dia nascer feliz Vem Cássia Elia Poligrama Aqui é a listagem De toda a coleção Minha história E assim Complete sua coleção E vem marcado Cássia Elia Como se eu completasse Minha coleção E usar um só Pra marcar tudo Oxe Aqui é a tracklist E o disco Zain Zain Z-A-Y-N Zain Mind of Mind E tudo começou Por causa desse CD Porque Eu compartilhei Aquele negócio Essas brincadeirinhas De Instagram Que tão rolando De Elimine 3 Por fileira E eu eliminei Mas não Porque eu não gosto A verdade é que eu não conheço Os únicos One Direction Que eu escutei Foram O O Harry Que eu não suporto ele Eu não suporto o Queerbait dele Então eu não escuto mais E depois eu fui descobrir O Ouvi escutar O Niall E eu me Encantei demais Pelo som do Niall Eu acabei de pertencer Desde ele Eu já ouvi Eu já ouvi os três Já ouvi de uma vez E eu O Flickr Eu não gostei tanto Achei genérico Agora Nossa Hard Break Quedra é maravilhoso E o show também Muito bom Aí eu Eu tirei O Zain 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 Sei lá Porque Comandadíssimo Que eu não consigo Saber a pergunta certa disso Porque as vezes eu não conhecia Ele tinha que tirar três Então Aí O Júlio Gabriel Veio perguntando Por que Eu falei Eu não conheço Ele foi Na ideia de me dar o salido Que ele tinha Que ele tinha Esse Mais dois Se não me engano Aí ele foi Juntando essas coisas Que ele podia passar adiante E daí que veio isso tudo Mind of Mind Deluxe Edition E assim Tudo bem Ele criança Isso aqui não é pra parecer Espermatozoide não Espero que não Mind of Mind Pillow Talk It's You Before She Drunk Intermission Flower Rearview Wrong Fool for You Borders Truth Lucosade Lucosade You Sei lá Tio Tio Né Em português Pô Esfaixa Eu preciso escutar Pra entender Esfaixa Deluxe Blue Bright Like a Wood She Don't Love Me Um AD2000 E aí do nada Esse CD verde De texto Não era pra ser rosa Mas não saiu rosa Me faz remeter O 21 da dela Aquela coisa preta e branca Ela pá No disco verde Meio de novo Eu espero de novo Que eu não sei Despermatozoide E eu achei O encaixe interessante Ao mesmo tempo Confuso Mas eu gostei Porque são Closes É Closes Sem roupa A gente Sempre aprecia Não vai jogar fora Mas assim É Bem camarão É camarão a gente faz assim A gente olha da cabeça pra baixo Ou assim Pega o muque Corta a cara Tá Eu sei Que é pra mostrar Tatuagem Mas de novo Nem ninguém se importa Mas é legal o conceito Da coisa Eu tô curioso pra ver Eu ainda não escutei Até que eu peguei Esse desde ontem Eu não consegui parar Pra ouvir Mas eu vou ouvir sim Não foi ele que lançou Nobody's Listening E aí quando flopou Ele postou E realmente ninguém Tá ouvindo Foi um deles Mas foi ele sim Secrets Edição especial De Platina Antony Braxton Incluindo os remixes De I'm Rick My Heart You're Make Me High E I Don't Want You Ele vem com essa Confusãozinha De Come on over here You're making me high There's No Me Without You I'm Break My Heart Talking In His Sleep How could an angel Break My Heart Find Me A Man Let It Flow I Should I Care I Don't Want You I Love Me Some Him In The Late Of Night E aí faixa 12.1 Tony's Sequence Que são só 15 segundos Mas é como 12.1 Obviamente o teu rádio Valeu como 13 Então pra numerar Bota 14 I'm Break My Heart Remix You're Making Me High Remix também E I Don't Want You Remix Secrets Tony Braxton E é a mesma foto da capa Só que obviamente não tinha tanta resolução Nem a capa ficou assim Mais encarte completinho Bonitinho com letra Dá pra ver que as anos 90 A pessoa tem um grampo no meio Ao invés de ter 2 Parece que a indústria Tava realmente Demorou pra aprender A fazer encarte Sabe 1, 2, 3, 4, 5 Encaixa tem 24 páginas Olha Um álbum de 12 músicas Oh The Heat Tony Braxton The Heat Gente Gente Isso aqui Antes de ter tiragem Mesmo assim Essa contra capa Já tá Mais borrada Que maquiagem De garota punk Chorando Porque a mãe Não botava de castigo O que me choca O que me choca Que ele é demais Porque a impressão No Brasil A ideia era boa Tony Braxton The Heat Nem com letra O que não tem a foto É só mudando de tom E Espera Esses dois painéis São da mesma cor E aqui muda E aqui muda E aqui muda Por que esse aqui Não é amarelo mais claro Meu Deus Se cada painel Vai mudando Com o anterior Disney Beauty and the Beast Sei lá Sei lá Bublei Christmas Esse aqui é um AG2000 Uma tiragem mais avançada Do que eu consegui Tô lembrando De como me irritou A versão de 10 anos Eu tô ficando irritado Só de lembrar Mas esse aqui é o original Está começando a olhar Muito como Christmas Santa Claus Come into town Jingle bells White Christmas All I want for Christmas Is you Holy Jolly Christmas Santa Baby Have yourself A merry little Christmas Christmas Baby please come home Silent night Blue Christmas Cold December night I'll be home for Christmas Ave Maria Mr. Zeus Com feliz na vida Michael Bublé Christmas A estampa do CD Que vem com Um floquinho de neve Adoro que ele passe Essa ideia De homem cruz eterno Quando na verdade A vida dele É usar suéter Adoro esse texto Assim Acho bonitão Tanta página Só pra crédito Jesus Aparecendo página De revista 16 páginas Tanto mis desejos Com feliz na vida Do outro quanto ali É verdade Esqueci disso Aqui ele não tá Sensualizando ninguém Porque É uma coisa Mais família Album de Natal Crazy Love Faixa amarela A O 3.500 Crime River All of me George on my mind Crazy Love I haven't met you yet All I do Is dream of you Hold on Heartache tonight You're nobody Till somebody loves you Baby You've got what it takes At this moment Stardust E whatever it takes Crazy Love De Faixa Amarela Adoro que é continuo Acho mais barato E continuo com a capa Também Adoro É que no Crazy Love Ele já tá bem mais gostoso Que ele tá, né Já dando aquela sensualizada Aquela lambida Aqui no dedo Segurando o lábio Jesus Cristo É sempre com o encarte Desse daqui, né Eu perco Todo o raciocínio Olhando pra esse homem Debuto Agora são três Mas Esse aqui é uma Delicinha Os meus eram A E e a F Gente Tão gostosinho Quando era novinho Tá vendo Muito mais essa coisa Camisa e calça jeans Fever Moondance Kissing a fool For once in my life How can you man a broken heart Summer wins You'll never find another love like mine Crazy little thing called love Put your hand on my shoulder Sway The way you look tonight Come fly with me E that's all That's all Aqui a stampa do CD Que sempre tem que botar no ângulo certo Pra ver a foto E sempre botar no ângulo certo Na câmera Uma tarefa Mas a gente consegue Essa imagem aqui Essa encartezinha de quatro painéis Olha O AA Tá retinho AA Aqui Como fica a moldura toda Pelo menos no AA Ficou direito Self title Do Nick Jonas AA 5000 Vem com Chains Jealous Teacher Warning Wilderness Dumb Takeover Push I Want You Avalanche Nothing Would Be Better Chains Just a Gentry Mix Santa Barbara E Closer Eu acho tão Nada a ver Essa contracapa Com a capa Tudo bem É que tá solto Nick Jonas E essas faces amarelas Também acho de novo Nada a ver com nada Sim Acho toda em preto e branco Aquelas faces amarelas Mas vem com letra Olha Vem com letra A gente gosta 16 páginas E os traços amarelos Adoro como de longe Sim O texto Da letra Fica uma coisa Mega microscópica Aleatória E imenso O nome das faixas Fica bem bonito De aparecer na câmera Mas o Music Box É o melhor encarte Music Box que eu tenho Mas esse realmente Tem 10 faixas Mais ou menos o catálogo Tô pensando zero a meio De trocar o encarte Porque é o melhor De todos esses Dream Lover Hero Anytime we did a friend Music Box Now that I know Never forget you Without you Just to hold you once again I've been thinking All I've ever wanted As encaixes Tem que ter aço Bonzão Foto em 3 painéis Discografia Foto da capa Em 3 painéis E aqui As letras Com as 3 Music Boxes E eu finalmente Tenho um Emotions Nacional Tô tão feliz com isso Gente Eu preciso dizer isso Eu dou muita sorte Com Emotions Primeiro que os meus primeiros E eram importados Primeiro eu achei importado Depois eu achei importado Com etiqueta E acabei ficando sem nacional Porque realmente Nacional Todo mundo sabe Que ele é bem inferior Ao importado Ele não tem encarte A capa é mega borrada Só que que tá O meu pode não ter encarte Mas tá longe De tá borrado Minha capa tá perfeita Perfeitíssima A contra capa É uma porcariazinha? É Mas é a do nacional Eu já esperava por isso Sem contar que agora Eu tenho todos os primeiros Até o Music Boxes Tanto importado Não, não tem Mix Boxes Importado ainda Então até o Unplugged Tanto Não é só na conta importado Seja um Music Boxing importado Ele vem com Emotions E você não se lembra Você pode deixar Fazer isso acontecer Se está terminando Você está tão frio Tão orgulhoso De estar por você Até o fim do tempo E o vento Aqui a estampa E olha a diferença De como aqui tá borrado E aqui não tá Olha como não encaixa muito Mais definido o texto Gente Olha que perfeição De impressão Muito bem impresso Quer dizer Pro padrão nacional Aí quando você abre Só tem isso aqui Meu Deus Lord Pure Heroine Num AB 3 mil Tá molhado a contra-capa Mas não tem senso Tênis Court 400 Lux Royals Ribs Buscut Season Team Glorian Gore Still Sane White Teeth Teens A World Alone Cara eu lembro Como eu gostava desse tempo Faz muitos anos Que eu não escuto Eu vou pra oportunidade Pra ouvir de novo Poder ouvir esse E o encaixe Tá muito bem conservado Ainda mais levando em conta Que a contra-capa molhou Fiquei com medo Do encaixe Molhado também Mas não 1, 2, 3, 4, 5 Encaixe de 20 páginas Pro âmbito de 10 faixas É o álbum todo escrito Pela Lord Com Joe Little Chegamos a metade Bola em frente Temos também Lara Fabian Esse self-tyro Maravilhoso dela Não dá pra chamar de debut Mas foi o primeiro Que chegou por aqui Gente não tinha nem tiragem Olha Olha o logo da Columbia Aqui tudo Nacional Adadio Part of me Living upon you You are my heart I am who I am To love again Que eu amo de paixão You're not from here Till I get over you Love by Grace Todo mundo raspando cabelo E ele Yell my angel I will love again Broken vow E Adadio Em italiano Estampa do disco Preto Encarte horizontal A capa do single De I love again Ah eu tenho esse single Eu sou tão feliz De ter esse single Outra foto Na verdade as letras Começam aqui né Aqui já é faixa 7 Justin Water for your soul Eu achei esse CD tão bonito Um tom de bronze rosê Tão lindo Um AB4000 Ele vem com Love me This is in love Stuck on you Star Let me breathe Cut the line Wake up Way old Underworld Muddy town Sensimila Harry's symphony Clean water The answer Justin.com Water for your soul Aí vem uma foto No meio de tanto Desenho O encarte vem lida Um do desenho Acompanhando Uma página pra cada faixa 16 páginas Só pra letra também Queria lembrar o do skunk Que é uma por página É que tem duas Única foto É aquela lá Enfiada embaixo Da bandeja Mas é bonitão Debuto Das Destiny Child E depois a capa Foi copiada Pelo Forever Das Spice Girls Destiny Child Columbia Eu lembro quando eu fiz O unboxing Me falaram que o meu Debuto era Diferente A Super Poder Mas eu não lembro mais Como era E eu não olhei Bom, de qualquer forma Ele vem com Second Nature No 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 Part 2 With Me Part 1 Tell Me Bridges No 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 Part 1 Claro, bota a parte 2 Antes da 1 Faz todo sentido Tem mais sucesso Mesmo que se dá nem a 1 With Me Part 2 Show Me The Way Killing Time Illusion Birthday Say Along My Time Has Come Sem... Não, tem tiragem sim Ae 4.500 Group Thanks Dedication Crédito E aqui falando De cada uma delas Kelly Latif A Letoia E Beyoncé É, aqui dá pra ver A foto maior Sem ninguém Tá cortada Cindy Lauper She's so unusual Ainda engraçado A Cindy Comentou Há pouco tempo Que ela lamenta A Midian Ter jogado ela Contra a Madonna E basicamente As duas Terem caído nessa E ela falou Que ela gostaria De ter uma amiga Na Madonna Mas Realmente agora Eu fiquei pensando Assim Que que a Shea Deve ter achado Porque basicamente A Shea não gosta Da Madonna Porque é amiga Da Cindy Aí tu fica Imagina a Shea No canto assim Fuck my drag Right Ele vem com essa Contra capa tosca De CD normal Não tinha nem Código de barra Que eu tô vendo Tiragem Estúdio da Microservice Por que que é Contra capa tosca Porque essa Contra capa de CD Sem arte Né Porque Eles tinham essa ideia De botar a arte Contra capa do vinil No verso do encarte Porque era como se fosse A miniatura do vinil Aqui Então capa Com contra capa Demorou um tempo Pra desenvolver a ideia De botar a contra capa Com a contra capa Não sabe Mas tudo bem É diferença É diferença né Um staring night Na sala de sapato Uma roda gigante Pra isso aqui Ele vem com Money changes everything Girls just wanna have fun When you were mine Time after time Time after time Shibob All through the night Witness I'll kiss you He's so unusual Yeah yeah Estampa do disco Com o logo da Epic É Sony Music Então é tudo igual E tinha encarte O que Pra época Teve ali O Emotions da Maraé Pra mostrar pra gente Que É algo fora do normal Pelo menos o encarte Manda bem Porque o encarte é bonito Hoje em dia A versão de aniversário Desse é tão raro É tão raro E cara Não precisa chegar A ser raro Mas é cara Mais um É só acabar o love Pra coleção Então acho que agora São seis Não empata com Falling 2 Porque o Falling 2 Depois daquele vídeo Passou a ser set Gente Jesus Pensei que eu tenho Treze CDs Entre dois álboros Até eu tô achando Isso muito já Selina Vem com etiquetinha Da época Que linda É só acabar o love É nacionalzão Lindão Bem preso pra caceta The reason Immortality Treat her like a lady Why oh why Love is on the way Tell him Amor assim Del amor When I need you Miles to go Before I sleep Us Just a little bit of love My heart will go on Infelizmente I hate you And I love you To love you more Let's talk about love Acho fascinante Como essa música me persegue Que até Né Nesses presentes maravilhosos Vieram duas My heart will go on Pra minha mão Selina Selina É um disco marrom Na verdade A edição A tiragem dele É igual ao meu primeirão É o disco marrom Não é do azul Mas já consertado Com O Brasil ali Por cima do Selina Selina Pensando assim Tanta variação Imagina se eu abri o encarte Pá Esse aqui muda Lembra que eu já falei Gente Até tinha foto Existe um com texto azul na capa Um dia ainda vou achar Por que eu não comprei Naquela época gente Eu tava muito ferrado Não era só os torcedão Tava o resto todo muito fodido Mas ainda vou achar Em boa condição Com tudo azul Abba Gold Greatest Hits Nacional É bem diferente do meu Adoro variantes Dancing Queen No em me No in you Take a chance on me Mamma Mia Lay all your love on me Super Trooper I have a dream The winner takes it all Money 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 SOS Tiki Tita Fernando Vulevu Gimme 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 A man after midnight Does your mother know One of us Name of the game Thank you for the music E Waterloo Que tá quebradinho Que tá quebradinho A stampa é um pouquinho diferente É porquinha coisa É só texto local Mas é de uma qualidade De papel fantástica A de 8 páginas Pra ser sincero Não lembro muito do meu não Mas eu sei que é diferente Do meu pelo simples fato Que o meu vim É propaganda Do VHS Do vídeo Já é uma diferença Olha Procurando Tive cabelo de cavalo Aliás Banco assim A gente empolga De ter variantes Um gêmeo Mas gente Um AA3200 Olha Delícia Cristina Guilhera My reflection Top tape Que por incrível Que pareça É oficial Não é licenciado Ou é Não sei Mas é oficial Isso aqui Reflexão Ginny na Bottle Come on over baby What a girl wants So emotional I turn to you At last Turn to you E at last Não Duas músicas Quando tem a galera Irritatia Climb every mountain Faz esperanças Alright now Merry Christmas baby Conducto John Have yourself a merry little Christmas E Christmas time Já é um bloco inteiro De Natal Deca Cristina Guilhera My reflection Adoro DVD Iniciante Debuto Faz teu nome Mesmo E por falar Em vai Faz teu nome Rihanna Good Girl Gone Bad Live Primeiro DVD Ao vivo Mas já No terceiro álbum Né Esse é um Igual ao meu Eu gosto desse show Vem com o fundo Ripley Break it off Left me Rehab Breaking dishes Is this love Kisses don't lie Scratch SOS Google Gone Bad Hey that I love you Unfaithful Salmi Kenny Don't stop the music Push up on me Push up on me Tá certo Shut up and drive Crash no existing E Umbrella Tá interessante né Um show da Rihanna Na era do Girl Gone Bad Quando estourou Horrores Mas antes Dos outros cinco Rihanna Good Girl Gone Bad Adoro o efeito Imitando a chuva De Umbrella Aí repete aqui Foto E abrindo o postezinho Um pouco parecido Com o encastado CD né E aqui com Fotos do show Um DVD muito bem apresentado Backstreet Boys Eu ia falar Backstreet Boys Millennium E aqui alguém tava com raiva Do Backstreet Boys E decidiu escrever Alguma coisa de caneta permanente Não tem tiragem Vem com Larger Than Life I want it that way Show me the meaning Of being lonely Quase envelhecer It's gotta be you I need you tonight Don't want you back Don't wanna lose you now Decida-se The one Back to your heart Spanish eyes No one else comes close The perfect fan Assim Entrando o vórtex Pro Millenium Millenium Backstreet Boys E aqui Uma dedicatória Olha Pra Roberta Roberta Espero que você goste Desse CD Foi com Pois com ele Está indo Calma aí Pronto Roberta Brasileira Dona Fofoca Espero que você goste Desse CD Pois com ele Está indo também Um imenso carinho Que sinto por você Beijo de um amigo Pra toda hora Anderson Anderson Sinto muito Te dizer Mas a Roberta Não guardou Seu carinho Então Mal aí Agora é meu Um Millenium Não seu carinho Estou bem sem ele Obrigado Backstreet Boys Backstreet Back Com Etiquetinha De original Da época Tão legal Efeito Notas musicais Legítimo 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 Dependendo do ângulo Fica tão feio Mas quando acerta a luz Mal barato Agora Para um negócio De época Até porque É de época Que está escrito O dono escreveu Aqui dentro Se não me engano 13 de nove De noventa e oito Eu achei Meio Borrado Assim Na câmera Está bonito Mas está vendo Como as letras Estão agarradas Everybody Backstreet's Back As long as You love me All I have to give That's the way I like it 10,000 Promises Like a Child Hey Mr. DJ Put the record On I wanna dance With my baby Sarah Drift On Memory Bliss That's what she said If you wanted To be If you wanted To be good girl Get yourself If you want To be a Good girl Get yourself A bad boy Talvez Tô faltando Artigo E If I don't have You Ok Esse não foi O Anderson Compre pra Roberta Bom Pelo menos Se for Ele não escreveu Nada Essa é porque Tinha foto Nesse Né Trabalho O Anderson Teve pra tirar A bandeja Olha só O gampo No centro Aqui tá um pouco Melhor de ler If you want To be good girl Get yourself A better Uma vírgula Então Talvez Não Doze páginas The lyrics Ah gente Eu adoro a Jive Só botando letra De single E foda-se Os fillers Everybody As long as you love me All I have to give Like a child Acabou O resto O resto Não interessa Ninguém comprou O CD Pra ouvir filler Só compraram Pra ouvir single Ah Primeira vez Que eu falei Isso nos Vídeos da Bride Se vocês quiserem Me bater Por falar Da Neide Singles Collection Mais um Três do preto Mais um roxo Mais um branco Mais o box A L7500 Rainy The Singles Collection Três Baby One more time You drive me crazy The soft remix I want to make you happy Oops I did it again Ó Esse aqui eu acho que eu não tenho Então tá ótimo Stronger I must live for you I'm not a good I'm not a woman Boys The co-ed remix Fit for Williams Me against the music With Madonna Toxic every time Give me more Peace on me Womanizer Circus if you see Kame E Raider Agora uma coisa que eu adorei É a estampa do disco Indo totalmente Até o centro Olha que Delícia A tiragem escrita por cima Da impressão E todo ele impresso Olha que Lindo Já valeu totalmente a pena Parece que tem um negócio Colado em cima Bando de coraçãozinho E aqui como sempre Esse encarte maravilhindo Do Singles Collection Cheio de fotos Clipes Cheio de informação Sobre os singles Representados na seleção Das 18 faixas Adoro esse encarte Britney Britney Spears Live from Las Vegas Um AB 1000 Eu não sei quando foi feito o AB Eu não lembro qual é a tiragem do meu Propagandinha Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Britney Spears Live from Las Vegas A dream within a dream Ops I did it again Dessa vez O nacional Que parece ser de época Pelo menos não tem tiragem Então a gente está em algum momento Entre 2000 e 2003 E uma edição de 13 faixas Ou seja Agora eu quero um com 14 Porque eu tenho com 12 Com 13 E com 15 A gente precisa fechar essa escadinha aí E conseguir um Ops De 14 faixas Eu adorei É também De novo Olha lá Olha que barato Adoro esse etiqueta Ops Eu fiz it again Stronger Don't knock Don't knock on my door I can get on satisfaction Don't let me be the last to know What you see is what you get Lucky One kiss from you Where are you now Can't make you love me When you're I say it Go in the mirror It's your diary Nacional E Igual o americano Que eu tenho E diferente do Brasileiro com tiragem A parte branca está impressa Olha que barato Também com essa parte branca Aqui no meio Adorei Botinha Sério Eu amei a tampa do disco Ah eu preciso admitir Colecionar variante é mais barato Agora Some totalmente aqui né Branco no branco Sem um pingo de distinção Encarte Foto com crédito Crédito com foto Letra dos singles Que a gente está falando da Jive Dear diary Encarte de 16 páginas Braboleta Eu sei que é uma fada Mas só pensa em borboleta Agradecimentos E já nas lojas Passeando com Britney Spears Gente Meu Deus O título em português Na capa Olha Ai que incrível Foca criatura Passeando com Britney Spears Cara Que barato No primeiro Home video Com entrevistas exclusivas E os video clipes De Baby More Time Sometimes E o Drive Me Crazy Stop Remakes Incluindo o Making Of Cara Passeando com Britney Spears Que legal Cara Isso tem que ser de época Ai que massa Amei I told you all was trouble Amy Winehouse Live in London Esse é um AD1000 Engraçado que Calma que eu consigo ver ele daqui Eu podia jurar que o meu Sim eu estou olhando além Desse cenário Lá atrás Estou vendo o que eu já tinha Eu achava que eu também tinha tiragem Na lateral Não Não tinha não Ok Live from Shepherds Bush Empire London 2007 Enter with addicted Just friends Cherry Back to black Wake up alone Tears dry on their own He can only hold her Do what With that thing Fuck me pump Summon holy war Love is a losing game Valerie Hey little rich girl Rehab You know I'm no good Me and Mr. Jones Monkey man And outro Back to black and white Extra option Tears dry on their own He can only hold her Do what Summon holy war I told you I was trouble Documentary Quando a gente abre Cara eu não sei se o meu Tá nessa embalagem Mas eu lembro de quando eu comprei Assim não lembrava por conta própria Mas quando eu abri assim Desbloque com a memória Que realmente ele vinha nessa embalagem Com essa trava aqui Mega realmente travada Créditos Fotos Se fosse em estojo preto Num panfleto Dentro dos dois Faces é a mesma coisa Então eu acho super válido Inclusive eu gosto Até mais assim E aí como eu disse Parece que vai quebrar O disco todo Porque você escuta Todos os laudos da trava Dá nervoso Amy Winehouse Back to black Que sim O quebrado tem razão Eu adoro uma tiragem AK2000 Rehab No I'm No Good Me and Mr. Jones Just Friends Back to Black Love is a Losing Game Tears dry on their own Wake up alone Summer Holy War He can only hold her Cara eu tô quase coletando a coleção Quase coletando Quase completando a coleção da Amy Tá faltando só a deluxe do Frank E o DVD do Back to Black Tô um pouquinho Eu chego lá Eu adoro essa capa Eu adoro o fato que ela não é preta Ela é predominantemente azul Mesmo tendo essa parte preta aqui Amy Winehouse Back to Black Fatenha Letras Letras com foto Tá uma coisa bem latina Com esse cabelo segurando Essa cabeça Bem legal Fatinha com letras Só fatinha 16 páginas Olha bastante foto Também 16 páginas Pra umas 10 faixas Ainda você tem página Que bota mais de uma faixa Muito bem representado Muito bem recheado Muito bom Vamos lá 3 quartos do vídeo já foram 45 itens Os últimos 15 Chegarmos a 60 Delicinha Coldplay Live 2003 Eu não tinha comprado o DVD Eu só tinha comprado os CDs Do Coldplay Agora tem o DVD Eu tô tão feliz Tem umas datas aqui 19 de dezembro de 2002 Redkavik 2 de setembro de 2002 Estocolmo 24 de novembro de 2002 Oslo 7 de setembro de 2002 Roma 10 de novembro de 2003 Madrid Nova York Dia 13 de novembro de 2003 Filadélfia São Francisco Los Angeles Esse é o único da leva Que não é nacional Foi feito na Europa Vem com DVD Eu não sei se existe alguma versão Com CD no Brasil Mas pra mim Isso aqui já tá maravilhoso Felizasso Live concert Multi-angle feature Lyrics link 2 diários Documentary Ele vem com Politic God put a smile On pone your face A rush of blood to the head Daylight Trouble One line love Don't panic Shiver See you soon Everything's not lost Moses Yellow Decentes Clocks In my place Amsterdam Life is for living 17 faixas ao todos Fotos da banda no show Mesma coisa Mesma coisa Eu adorei Uma foto do show Com os créditos aqui Muito bem apresentado Eu acho que fica muito legal Quando vem algo atrás E tem toda a informação Que você quer Agora Uma coisa que eu fiquei confuso Só Porque aqui fala Coldplay 2003 Coldplay Live 2003 E aqui tá escrito Veja encarte Pro track listing Só que Tá aqui Mas não tem encarte Em lei Sei lá Mas não é pra ter Encaixo que os créditos Estão aqui A informação Tá aqui Então Agora essa trava Aqui também É esquisitíssima Tá vendo Olha Pressione aqui Nossa Mas solta muito fácil Eu tava tendo problemas Mas era porque Eu tava Ah Entendi Não pode apertar Não pode apertar A parte do lado A parte do lado É mais pra cima Tá vendo Olha Que legal Se você apertar Só no meio Vem de boa Direto Excelente edição E aí pra botar Facinho de novo Whitney Houston Just Whitney É descida Você pode chamar de Whitney Houston Ou Just Whitney Porque vem os dois Whitney Houston Just Whitney Adoro o fato Que o álbum se chama Just Whitney E o que que é a capa Just Whitney Só ela Não tem mais nada Eu adorei Achei incrível Botaram aqui na gavetinha Just Whitney Mas a capa É Just Whitney Só Whitney Adesivinho Já Menorzinho Já Dos anos 2000 Eu queria um foco Acontece? O que que tá escrito Brasil também Olha Várias notinhas Brasil 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 Adoro essa etiquetinha Outra capa O que você está olhando Diga-me No Um desses dias As coisas que você diz Meu amor Com Bobby Brown Eu amo That man On my own Dear Johnny Ladder Sorry Dear John Ladder Unashamed You light up my life Adoro essa música E what you're looking at P. Diddy remix Featuring P. Diddy Whitney Houston Just Whitney Just Jack Just Whitney Just 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 Whitney Que crédito Em pé Fatinha 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 Ah Ah esse ensaio Foi pra cá Nossa Usaram tanto Esse ensaio Já É É Achei Andrew Welman Não tem letra Puxa Whitney Whitney Houston The greatest hits In DVD E Eu Eu posso dizer uma coisa Que não me levem a mal Por favor Bom Esse aqui não tem tiragem Que eu acho incrível Porque ele é bem antigo Mas o que acontece O meu Eu tenho um Que eu comprei Na Americanas Antes da Americanas Fali essa parte De De Mídia E Quando eu comprei Eu comprei Obviamente Comprei de novo O disco O disco Do DVD Do greatest hits Não tem Estampa impressa Tá vendo Esse aqui Tá com marcas Normais Marcas de tempo Normal Mas Eu quero dizer uma coisa Que por favor Não me levem a mal Porque eu juro Que é inocente Mas Eu tô feliz Que eu finalmente Eu vou poder assistir Esse DVD Porque eu nunca vi O meu Porque o disco Do que eu comprei Quando eu colecionei Whitney Ele tava Tão intacto Tão perfeito Que eu não quis mexer Então eu nunca vi O DVD Do greatest hits Eu nunca quis Que tivesse nenhum risco Nem marca de dedo Nada Então eu nunca assisti Só que eu pensei Pô Comprar Eu nunca comprei Também Não sou bom de ver DVD Mas eu queria ver Esse Porque os extras São bons Então eu tô tão feliz Que aqui é um DVD Normal Realmente usado Que eu quero dizer Que alguém usou Sabe Ele foi visto Ele foi assistido Então eu tô tão feliz Que eu vou poder ver Que eu tenho um DVD Agora do greatest hits Que eu posso assistir Porque ele vem com clipes Ok Do you give good love Que maravilha Já é bom Por conta própria Mas ainda vem Os extras Home Awesome includes Então o conteúdo dele é tão rico Ele tem tanta coisa Que eu sempre fiquei doido Pra assistir Só que eu nunca tive coragem De Desvirginar aquele disco Então agora eu vou poder assistir Eu tô feliz Acho que só colecionador Não tem nem uma coisa dessa Eu acho que qualquer pessoa Que não seja colecionador mesmo Que só compra uma coisa ou outra Que eu acho que veja Vocês devem estar me achando muito louco Ao mesmo tempo Que se você é colecionador Você tá me ouvindo Você tá falando Cara, super te entendo Fariu mesmo Ou seja Somos dois desiguais Só tenha E crédito O DVD tá maravilhoso Ah, eu tô feliz E mais feliz ainda Eu tô porque agora eu tenho Um CD que tá bom Porque o meu Quando eu comprei Ele tava ruim Eu nunca falei nada Porque eu escondi o segredo Que tava ruim E aí Eu não consegui ouvir Porque tava meio Arrinhadinho E eu fiquei triste E aí agora eu tenho Um perfeito Então tá tudo maravilhoso Nilo Incrível Também com etiquetinha De original Winnie the Houston The Greatest Hits Foi postando O Greatest Hits Em CD Que eu atingi o limite De postagem De estragão Ele apagou Eu fiquei 24 horas Bloqueadinho Sem poder postar nada Só porque eu fiz 49 postagens 48 postagens Um dia só É, ele não liberou 49 a 50 E a ideia é essa, né Cooldown E throwdown Lentinha Ajeitadinha Só que a agitadinha É mais remix Então não é muito Minha praia Eu adivino que Como coletânea Eu sou mais fã No DVD Temos You give good love Save now my love for you Greatest love of all All at once If you say my eyes are beautiful Didn't we almost have it all Where the broken hearts go All the money that I need Run to you I have nothing I always love you Exhale ship ship Why does it hurt so bad I believe in you and me Haberic Hotel My love is your love Same script Different cast Could I have this kiss forever E aí Temos No Throwdown Fine If I told you that Que eu luto com George Michael Thunderpuss mix Maravilhoso Not right but it's ok Mix de My love is your love Heartbreak Hotel Na versão Mix Mix de Alone from the best Mixes Se não tiver Agora daqui pra frente Todo mundo mix Sim Todo mundo mix Até aqui Essas são as últimas Fases de baixo Então I learn from the best Step by step I'm every woman Queen of the night Queen of the night É uma música que já é tão dançante I'm every woman São músicas tão dançantes Por conta própria Eu queria que tivesse o original I always love you Love you save the day I'm a baby tonight Também é maravilhosa Por conta própria Deveria estar o original So emotional I wanna dance with somebody Who loves me How will I know Poderia ser o original Where there's love of all In one moment in time The Star Spangled Banner Ao vivo Veja a foto lá Do encaixe DVD This one The greatest hits Cool down Britney Britney throw down The greatest hits This too So cool down Throw down Eu sempre me confundo Porque os dois são down Eu fico esperando Que um seja up Mas um é cool Outra throw Mas é todo mundo down Eu fico confuso This one Créditos This shoot Mais foto do shoot Esse shoot aqui é muito bonito Una-se ao Fã-clube Fã-clube não Ao Plata no club Da Whitney Houston Claro Porque tudo que ela precisava Era de mais dinheiro Single Whitney Houston My love is your love E aqui a etiquetinha Da loja Engraçado que eu tenho Mais de uma etiqueta Não é possível que seja da loja Tem que ser da gravadora Porque eu tenho Mais de uma etiqueta Dessa daqui Da Itália Whitney Houston My love is your love Não tem o logo da Arista Porque é muito fino Eles botaram só digitado Fraco E falta ódio Eu teria botado o logo Tranquilaço Será que aqui Ah tá vendo Nos CDs normais Tá o logo da Arista Mas no single Tá só digitado Li falta ódio My love is your love Ele vem Acho tão bonito esse vermelho Acho que a capa de single Tão legal Ele vem com My love is your love Redo Edit My love is your love Wyclef Mix My love is your love Salem Remix Eu quase li salami Isso não é certo Mas é ok KCC Releza Love Groove Bootleg Mix Pra terminar Whitney My love is your love Tá ok Já não é tão genial A capa do Just Whitney Porque o my love is your love Também já fez a mesma coisa De botar só a Whitney Com o nome e título Na gaveta Mas ali funcionou Então Estou feliz que eu mostrei Aquele primeiro Senão eu ia bater o olho E ia falar Hum repetido E aqui eu não posso Porque esse aqui Eu sei que é mais antigo Mas ainda é uma capa ótima Ué Esse não tem Thunderpuss Cara tem quase certeza Que o meu CD Vem com o Thunderpuss Que esse é mais antigo É isso Que legal Melhor ainda Quer dizer Eu amo Thunderpuss Mix Pra mim A melhor versão da música A única Que deveria existir Muito melhor Que o original Mas Legal ter uma variante Gente, variante Ai, variante Estou bom Está tudo bem Mas está tudo bem Heartbreak Hotel My love is your love When you believe Com a Mariah Se eu te disse Que no meu negócio Eu aprendi From the best Oh yes Get it back Until you come back I bow out You never stand alone Winnie Houston My love is your love Gente, não é nacional não Olha Não é nacional não Printed in USA Manufactured in USA Aí você pergunta Rafael Como foi Que você percebeu Que ele é importado Pela bandeja Olha a bandejinha Típica dos Estados Unidos Fechadinha no meio Que tudo Melhor ainda Porque ele está bem impresso Né, gente Lindíssimo No encarte Encarte de 12 páginas Também para você se unir Ao Clube Platinum Mas aqui não está escrito Por cima Ah, mas agora Existe o nacional Não é? Não É, peraí É, agora existe o nacional Fala nacional Vamos um pouquinho Aqui no nacional Vamos um pouquinho Para Sandy e Júnior 2006 Original Ah, 80 mil Ai, que lindo Agora só falta versão Com DVD com a lua Eu vou conseguir um dia Ai, já consegui um 2006 De época Ai, que coisa boa Bom que já dá para fazer Original versus É De época versus Tiragem Do 2006 Temos estranhos Replay Tudo para você Dessa vez Discutivo A perfeição Ida nem volta Você não vai como eu sim Nós dois no abismo O preço Destinos Nas mãos da sorte Último O assento de U está grudado No ar Mas no vinil botaram Outro assento Sandy Júnior CD Crestes Crestes E aqui o encarte gigante Do tamanho do encarte Do acústico Painel de Poxa, 16 painéis Cada quadradinho Uma música Bonitinho E nas mãos da sorte O cupom do 2 Até porque Último É só instrumental Aí você quer dizer Para mim Que a última faixa Do último álbum de estúdio Se chama Último E ele só decidiu Se aposentar depois Aham Zero fotos Única imagem Um desenho Eu tenho vontade De ter o vinil Eu gosto desse álbum Mas admito Que pra esse álbum Não é tão prioridade Eu tenho os três Mais que eu gosto Quer dizer Eu tenho os dois Mais que eu gosto Que são o 2001 E o acústico E eu tive a oportunidade De ter o identidade Que eu adoro também Agora Esse internacional Olha que incrível Ele não é o de época Porque quando lançou O internacional O internacional Não tinha tiragem Porque a gente Ele é de 2002 Só que logo Em seguida A gente teve o AA 22000 Feito provavelmente Em 2003 Deve ter sido Pra acompanhar A nossa mesma identidade Só que acontece O Gabriel Me deu vários CDs Que vinham Com um saquinho Que eu tirei Pra poder fazer o vídeo Pra poder fazer as fotos Alguns eu vou botar De volta Outros eu vou Distribuir Pra outros CDs Que eu quero proteger mais Só que acontece Esse aqui Tava com um saquinho E por baixo do saquinho Tinha outro saquinho E não Não foi minha avó Que guardou Porque minha avó Que faz muito isso Bota um saquinho Dentro do outro saquinho Dentro do outro saquinho Pra desembrulhar A decoração de Natal Em dezembro É um parto Porque Você pega uma caixa Do tamanho Sei lá Do meu braço Tem assim Um bebezinho Jesus assim De tanto saco Pra proteger Mas Era um saquinho No saquinho E esse saquinho aqui Eu não sei se a câmera Vai mostrar Mas esse saquinho Aqui Deixa eu botar ele Entre dois CDs Pra ver se ajuda Esse saquinho Aqui É o lacre É o lacre Original Tudo bem Que não é o de época Mas ele está lacrado Então como eu tenho O de época E eu tenho O do box Eu sinto muito Mas esse aqui Como bom colecionador Que eu sou E eu sei que está trincado O estojo Mas não me interessa Vai ficar lacrado Até porque o lacre Não está nem colado Então vai ficar Lacrado Então não Não é o unboxing Vai continuar A box Estava tão feliz De ter um item Assim na coleção Você não tem noção Da alegria De ter um item Assim na coleção Gente O negócio Que Ah meu Deus do céu E aí Um DVD Do San Diego Era uma vez Ao vivo Da Universal Porque o que eu tinha Era da Go E vinha assim Go Videos E eu só percebi Depois E o meu disco Não estava lá Essas coisas E também eu comprei Na pressa Tá Eu acho que foi 10 reais Mesmo assim Então agora eu tenho Um bonitinho Certinho Sem tiragem Só com o logo Da Universal Também vem com a capa Do CD Igual lá O da Cassia tinha O show Mais 6 videoclipes Mais 6 discografia Porque O DVD É só de 2000 Então tem Clipe até do Costa Ações O show vem com Eu acho que pirei Instrumental Como um flash Com você Beijo é bom Inesquecível Vai ter que rebolar Etc e tal Dig Dig Joy Em cada sonho Era uma vez Não ter Eu acho que pirei My heart go on No fundo do coração Estúdio E os clipes De Primeiro Amor Sábado da noite Pega a discografia toda Pra que fazer Do álbum Pega tudo Inesquecível No fundo do coração Imortal E aprender a amar E questão pro DVD Era uma vez Sandy e Júnior Sem cart Sem cart Eu guardo essa capa Com foto deles E foto do telão Sempre gostei E também variantes Do ao vivo Coleção Millennium Na bandeja prateada Shows do século 20 Está caixa sobre capa E guarda seu CD Com a capa original Nem faço questão Que a capa Dessa coleção Até porque Te acredito A sua capa Se o resto é diferente Ao vivo Sandy e Júnior É o mesmo CD Como um flash Com você Beijo é bom Inesquecível Dig Dig Joy Vai ter que rebolar E etc e tal My heart go on Era uma vez Não ter Eu acho que pirei Bônus check de estúdio Em cada sonho Cadê você que não está No fundo do coração É Pera Ah não É no DVD É porque eu tive o VHS É porque eu tenho Uma lembrança muito Vívida do Júnior Apresentando Uma heart go on Original Ou seja Em inglês Dessa forma Eu tinha isso Muito dentro da minha cabeça Mas está no vídeo Quando eu digo Que é o mesmo CD É porque é exatamente A mesma estampa Então temos Um CD Do Era Uma Vez De época Olha Vindo com a espiral Até o centro Eu estou vendo A hora que eu vou montar Essa coleção De época toda Só Eu já cheguei Até aqui né Então a gente vai Até o fim Ao vivo Tem essa galera toda Aqui o Sandy Vindo com 44 Créditos Créditos Millennium ao vivo É aqui a capa Aí a qualidade De impressão Dessa capa Tá o negócio Ruim Ainda mais pra ser Da época Mas Ele até veio assim Mas Não Eu quero guardar assim Vocês vão me convencer Vocês estão quase Agora eu quero Era Uma Vez Quatro Ações Quatro Ações ao vivo Daqui a pouco Eu estou com Dezesseis De época A época Eu já estava com Oito né Aí agora Eu estou com Nove Não Nove Com 2006 Em relação Eu já tinha Eu quero mais Três O que vai me deixar Com doze E aí só vão faltar Quatro Mais um de época Um Dig Dig Joy Por que que esse adesivo De código de barra Tá colado Fora do código de barra Não sei dizer Etc e tal Como flash Eu vou te namorar Copio certo Diaz e noite Fera de julho Quero saber Dig Dig Joy Não ter Jambalaia Me apaixonei Mala sem alça Mamãe não me falou Cada põe seu lugar Tempo total 49 minutos E 31 segundos Os aros de bicicleta Tá bom Já entendi Que são Aros Que é um aro de bicicleta Que é a roda Da bicicleta Já entendi Que é isso daqui São esses arames Ok Pra mim Eu ainda acho Muito mais interessante Na minha cabeça De criança viada Eu ter entendido Que são os flashes De como um flash Tá bom Dá licença A diferença De você ser Uma criança rica Você faz um photoshoot Na picape Brilhosa No meio De um campo De margarida Isso é margarida Parece E quando eram crianças Não era nem Refundiado deles Eles estavam bem guardados Eles eram Refundiado Certíssimo Foto E aqui Vamos Aqui ó Se o foco permitir Eles estão bem impressos Olha Shakira Enquanto eu não consigo Nenhum As morreras Já não De ouro Meu Deus Tá difícil Tá difícil Difícil Mais um Outre service E agora Um de época Não só De época Mas a mostra Invendável Da Sony Music Ah Outre service Nunca é demais Outre service É que eu posso ter Um pra cada cômodo Eu tô bem Objection Underneath A clave Whatever Ever Rules The one Ready For the good Times Fool Te derramo Madrid Põe-me To a horse Game of Cadres Two Eyes Like Yours Suerte Te aviso Te anuncio Eu adoro A diferença Da minha confiança De ler Quase sem olhar Strike Lace Dos álbuns Que eu sei de Corre salteado Contra uns Strike Lace Que eu tô vendo Quase que pela Primeira vez Na minha vida Eu adoro A diferença Shakira Laundry Service Impressa até O Será que eu não tinha tiragem Em 2001 Impressa até O meio Tão lindinho Nacional Ai Quando a gente sabia Fazer CD E por aí Fazer direito Né gente A saudade O tempo Que não volta E na época Eu só tinha 13 anos Não sabia apreciar Nem tinha Ver CD Quando tinha 13 anos Primeiro Online Sobs Que eu fui ter Eu tinha 19 Mas na verdade Eu só não acompanhei O lançamento Quase que Do Fih Racião Porque Eu vi lançar O O PSS Caldas No Brasil O Dolores Alon Ladronas O Laundry Service Claro Com o Never Ever Estou falando E o clone Estourou Horrores E aí Foi quando Eu me afastei um pouquinho Parei de ouvir Shakira Eu voltei em 2006 Quando já estava Com o Rips Online Então O único lançamento Que eu vi Muito, muito, muito De longe Foi o Fih Racião E também voltei A passei a ser fãzão Acompanhe desde então E mesmo assim Ainda vi de longe Porque Já falei Confundi Com o CD do Fábio Júnior Ai Que lindeza Here we go again Da Demi Na edição Especial CD mais DVD Conta como CD Conta como CD Não conta como DVD Ele com Daylish Queria tanto encontrar esse Agora falta encontrar o Demi E eu preciso do Revamped Pra manter a coleção atualizada O CD Here we go again Here we go again Solo You got nothing on me Falling over me Quiet Catch me Every time you lie The Dynamite Stop the Word Word of Chances Remember December Everything You're not E as bonus tracks Que eu não consigo De jeito nenhum Gift of a Friend Nossa Pera que contraste né gente Meu Deus So far so great For the original TV series Sony with a Chance New DVD Live at Wembley Arena La La Land Get back Don't forget Here we go again Trainwreck Until you're mine Two worlds collide Remember December E party Um AP Uau 500 O CD Está em BC E o DVD Que está em AP Porque o Universal Faz isso Eles não fazem Um CD só Pra essa edição Eles pegam um CD Que tá sendo fabricado Uma tiragem nova Do CD Pra isso aqui Fotinha Estampa do DVD E o CD BC 500 Aqui só foto Sem o nome dela Sem o título do álbum O encarte Que é muito pequeno Ainda mais levando em conta Que o encarte Álbum com show Ele só ter Oito páginas Mas é Meio sacanagem E assim Aqui tem os créditos Do CD E aqui um cadinho De crédito Mas o DVD Não precisa ter crédito Contanto que o vídeo tenha Então Mas mesmo assim Estou mega feliz de ter Falar em coisas da Dami Eu não sabia Que existia Isso Na versão deluxe Do The Boot Don't forget Deluxe Edition Ela nem está parecida Com ela aqui Eu adorei Essa capa Uma coisa Mega zoe De Chanel Zambulovato Don't forget Deluxe Edition Um AH AH Eu nunca nem sabia Que tinha Mil Agora Fonte pra que né Jesus Consegui ler isso aqui Vamos Bala land Get back Trainwreck Party On the line Don't forget Gonna get caught Two words Ok Ok The middle Until you're mine I believe in me As bonus tracks I believe Behind enemy lines Deus Lo que soy This is me Spanish version Senhor Pra que DVD Incluindo Escrito em português Clipes e making of De get back La La Land Cenas de bastidores Da turnê A turnê Bolinha pra 2008 Com Jonas Brothers Performance ao vivo De Don't forget Cenas de bastidores E live show Da sessão de fotos Do álbum E ainda Cenas de estúdio Néstor De gravação De party Gonna get caught Behind enemy lines Tem essa música Behind enemy lines Aqui Tem É a bonus track Ok Já tinha esquecido Eu foquei tanto Em tentar entender a letra Que eu não registrei O que eu tava lendo Demi Lovato Don't forget Deluxe Edition E Demi Lovato Don't forget Deluxe Edition DVD Podia ter escrito CD aqui Tá Que eu sei Que é o CD Não interessa Mas o toque Teria agradecido Botinha Encarte com letra Gente Que Diferente Uma identidade visual Completa pra ele Que incrível Que incrível A única coisa em comum Com o Stander É o logotipo dela Fascinante Maravilhoso E pra acabar Item número 60 Pela 60ª vez Muito obrigado Como se fosse Só a 60ª Breakout Miley Cyrus O conhecimento da Miley É muito difícil Esse aqui é um AA 5.000 Que delicinha Breakout 7 things The driveway Girls just wanna have fun Full circle Girls just wanna have fun The skin de me Fly on the wall Bottom of the ocean Breakup America These four walls Simple song Goodbye See you again Rock Mafia Remix Miley Cyrus Breakout Tem letra Tá É Girls just wanna have fun Mesmo Vocês já adivinham saber disso Eu que não 12 páginas Gente que Miley Novinha Olha Tanta Destiny Roupa ainda Ah Galera Isso daí Muito obrigado Muito muito obrigado Pelos itens Luiz Gabriel Pelo ter assistido Por terem pedido o vídeo Daqui ainda vai ser um bocado Porque dá pra fazer Eu quero fazer vários comparativos Com coisas que eu ganhei agora Com alguns que eu já tinha Então vem coisa boa por aí Fiquem de olho Até a próxima Tchau 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 Obrigado.